Não queria noticiar, mas tô noticiando, beleza? Tem uma skin de graça aí pra você pegar. Skin não, né? Que é um personagem de graça. Só que ele é somente para iPhone. Se chama Mascote Gato Preto Abóbora. Somente por um tempo limitado. De 22 do 10 a 1 do 11. Que é 1 de novembro, ok? Assuste seus amigos e inimigos com este item virtual grátis. Somente no iOS. Ou seja, você precisa ter iPhone ou Macbook aí pra você tá podendo resgatar esse item, beleza? Se você tem iPhone aí, aproveita e resgata este incrível item, ok? Aproveita, aproveita e resgata esse item. Por tempo aí é só dia 1 de novembro de 2021. Então se você tem iPhone e tá vendo esse vídeo depois do dia 1 de novembro de 2021. Provavelmente não vai ter mais como você resgatar. Mas se você tem iPhone aí e quer resgatar, tá aí o link do item nos comentários. Nos comentários não, na descrição, ok? O link do item vai estar na descrição, beleza? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu esse humilde vídeo. Até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Eru!